Ah, saquei! Eu entendi! Eu entendi! Fala, meus queridos! Beleza? Estamos aí pra mais um vídeo, meus queridos e minhas queridas, sei lá. É... E eu comecei a gravar esse vídeo, na verdade, foi na cidade, de certa forma, numa cidade. Porém, eu não sabia que eu teria que enfrentar isso tudo pra chegar aqui, no boss que eu quero mostrar pra vocês. Ahm, o boss que eu vou mostrar pra vocês se chama Amigdala, ok? Que eu tô vendo aqui. Amigdala, não sei como é que fala, que, pelo que eu vi, parece um homem, a voz de um homem, né? Eu tenho quase certeza que é esse cenário aqui, porque tá muito grande pra ser uma área normal, e eu sempre vi isso no RPG. E pelo que eu vi ali, ela tem, nos fóruns, ela tem... ele tem fraqueza contra a raia, e eu vou estar usando essa arma aqui. Eu vou fazer um vídeo... eu sei que tem vídeo no YouTube, mas eu vou fazer o que eu quero, de como pegar ela, ahm, por causa das duas maneiras, é óbvio. Por causa que... ela é muito boa, que é essa daqui, ó. Tônitrus, ela tá no nível 8, ó, ela tá refinada no nível 8, tá refinada 8, e cara, o ataque raio dela é ótimo. E a gente vai estar usando ela, e o ataque dela... as armas, normalmente, com o L1, elas transformam, ó, elas transformam. Porém, essa não, ela aplica raio, que é a melhor coisa. E eu estou usando uma pistola normal, e essa daqui só de brincadeira, ok? Que é o canhão. Vamos lá. Certeza que é aqui. Amigdala, cadê o doido? O bicho é grande, velho, eu fiquei com medo. Caiu, tá. Que isso? Vocês viram o que é que eu anquei dela? o que é isso cara tô ficando muito pouco dela eu pensei que ele tá ali arrancando pelo menos um dano né entende e agora eu entendi como é que funciona a questão é a cabeça dessa joça e a mão sobre risco homem que lindo em nem usei ela direito até sobre isso o que é rosto ferrou-se gente que era doce eu podia jurar que minha arma não tava sobre risco agora quero só ver como é que eu vou fazer para matar ela sério eu banquei bastante tipo para dois tapas que eu dei com uma arma mas agora ela tá em risco eu tô ferrado podia ter um eu não sei se tem um equipamento pra um equipamento pra a o apetece vai malandro Já sei, agora eu vou deixar Ó Como é... Ah, deixa, é jogo As vezes eu faço isso As vezes eu discuto com o próprio jogo Achando que vai mudar alguma coisa Eu vou usar essa arma aqui Porque Pelo menos Comigo o raio não tá sendo Tão útil assim como eu pensava Pensei que seria Mas essa arma é boa Não é só porque Merda, cara Cada vez tem que ter um braço grande, né Ah, peraí Ó Conseguiu me pegar Vocês acreditam? Eu fui pras pernas dessa jossa Ela conseguiu me pegar ainda Acabou minha bala Eu fui bem esperto Que bosta Eu não tô fazendo o timing certo Entendeu? Eu não tô com o timing certo Aí isso ferra E olha a minha vida Ou melhor Minha vida não Minha... É, a medalha é fácil Lá no negócio A medalha é easy É isso pra caramba É tão easy Que eu não vou nem morrer com ela Aí vai, 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 vai A bunda Raca, velho Tô errando o timing A pior coisa é errar o timing Porque aí você não vai conseguir Enfrentar o bicho Olha o tamanho de oito até, velho Extravasou Perdi o timing Melhor coisa Eu perdi o timing Isso me deixa com muita raiva Agora eu não perdi Perdi Uou Ranquei a cabeça Lindo Tchum Eu ia ter arrancado mais Em Olha agora ela tá violenta Cara, ela tá se machucando Fazendo essas coisas A perna dela tá sangrando Eu vou falar a ela Mas eu sei que é Homem Que isso, cara Como é que o bicho bateu em mim Sei lá se eu vou ganhar, hein Tá tenso Tá bem tensinho aqui, cara Se eu tivesse com, tipo O que isso vai fazer Que eu não sei Não sei pra onde eu fui Eu só sei que eu tentei De sobreviver a essa jossa Cara, eu não sei se eu vou viver não, hein Ah, fica batendo uma hora ou outra Ah, agora ela já tá Ela já tá meio que armada, cara Ela já tá armada com dois braços Que isso, ainda consegui desviar Nossa Homem nenhum faz isso Olha só cara Fez ping pong com a minha pessoa Cara, essa batalha Tá muito feia Muito feia mesmo pro meu lado E eu não tô falando só de Só de Só de eu tá Apanhando demais É tipo Eu não tô tendo time Nossa, a pior coisa que existe é isso Cara, eu não tô brincando Se eu ganhar vai ser porque eu fui muito Sofrido Que bom que a área é grande Eu não disse que eu não tô tendo time Opa Tá de pé Eu tô Eu tô Merda Ó Eu devia ter perdido vida ali É verdade Eu devia ter perdido Que bro Ô Esse aqui foi o Dark Souls Cara Tacava os raios ali Já era Não, tá muito feio Cara Eu não tô atacando ela Nossa, velho Vou matar ela na psicologia Vai Vai Fia Ó Viu Viu Eu errei Nossa, tá muito feio Cara Eu mereço morrer Não tô brincando Eu mereço morrer mesmo Pode me matar Nossa Me arrependo muito de ter ido aqui agora Ah, cara Mas essa daí já foi sacanagem Porque eu desviei de todas Olha ali Olha ali, cara Pô Isso aí é sacanagem Olha ali Vou morrer Caramba Tá muito feio Já era Olha ali Quatro só Ali, cara Eu tô indo pra perna E não me respeita Ah, saquei Eu entendi Eu entendi Ou eu acho Não, mas eu entendi na hora errada, velho Ou melhor Entendi na Na coisa errada Pula É porque quando ela pula, cara Tá caro? Vou matar Nossa Essa vai ser a coisa mais Tá ligado? Tipo Se eu matar ela agora, velho Vai ser UOU Nossa, velho Nossa, mano Eu sou muito zika Print Amidala Você conquistou um troféu Cara, eu sou muito zika Não mexe comigo, cara Eu sou violento Não mexe comigo, tá ligado? Tipo Eu deixo pro final, entendeu? Eu gosto Cálice da doente Lauren Você conquistou um troféu Eu sou psicótico Eu deixo os caras me bater E depois eu taco ferro, velho É isso aí, galera Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo Nossa, senhora Eu arrepiei, velho Eu fui descobrir o sistema Só no final É complicado, velho Vou dar tchau assim Falou